Jesus nos fala que aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. Nós, gerados na carne, fomos renascidos em Cristo na força do Espírito Santo. Paulo nos diz que pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, clama este Espírito, Abba, ó Pai. Jesus é procurado pelos seus, não vamos adentrar em alguns detalhes, porque demandaria um pouco mais de tempo para explicar que no hebraico não existe a palavra primo. Então, todos aqueles que constituem um vínculo de parentesco, eles são chamados de irmãos. Ou, se quiser, pode traduzir também por primos, porque o termo é o mesmo. Além de outras passagens que viriam em nosso socorro para apresentar a questão. Mas o centro aqui do Evangelho é justamente as últimas palavras de Jesus. Jesus apresenta uma nova forma de parentesco, de constituição de vínculos, de proximidade. Por isso eu dizia, os que são gerados na carne, os que são gerados no Espírito. Jesus diz que minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E aqui, novamente, Maria brilha como aquela que colocou em prática a palavra. Quando o arcanjo São Gabriel aproxima-se dela e diz a ela tudo o que haveria de acontecer, Maria responde, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Maria também aqui é desbravadora, também aqui Maria é pioneira, também aqui Maria nos ensina o caminho do discipulado. E Maria, que gerou Jesus na carne, é também mãe na questão espiritual. Maria, ela é aquela que vai à frente, desbravando e mostrando-nos como ouvir e seguir a palavra. Primeiro ela ouviu, o anjo anunciou a Maria. Todo discípulo é aquele que ouve. Aliás, na cultura e na tradição judaica, a fé começa pelo ouvido. A fé começa pelo ouvido. Por isso eles têm o Shemá Israel, que todo judeu que se preze, ele canta todos os dias e reza. Escuta, ó Israel, o Senhor, o teu Deus vai falar. E a resposta da Assembleia do povo é, fala, Senhor, Israel quer te escutar. A fé adentra pelo ouvido. O anjo anunciou a Maria. Deus anuncia-nos a sua palavra. E feliz, diz Jesus, aquele que é capaz de dar este passo e de adentrar este novo vínculo, essa nova forma de constituir família e participar da família divina. Todas as vezes que alguém ouve a palavra e a põe em prática, este se torna membro da família de Deus. Papa Francisco ainda este mês de outubro, rei o que outubro, ou ainda setembro, não sou seguro disso, tá? Quanta data, me perdoe. Mas estará lançando sua nova encíclica. Escrita em italiano, claro que em latim por primeiro, mas a primeira tradução é italiana. Siamo tutti fratelli. Somos todos irmãos. E aliás, tem um autor da área do direito, Norberto Bobbio, tem um livro dele chamado A Idade dos Direitos. E ele fala que a humanidade, que lá atrás proclamou fraternidade, igualdade e liberdade, progrediu bastante na liberdade, um pouco menos na igualdade, e praticamente nada na fraternidade. É oportuno, portanto, recordar que em Jesus somos todos irmãos. E essa encíclica do Papa vem justamente ajudar-nos a compreender esta verdade. Somos todos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai. Todos gerados na força da palavra, da fé, daquele que pratica e acolhe essa palavra em sua vida. Todos gerados na força do Espírito Santo. E é por isso que Jesus, quando os discípulos pedem-lhe, ensina-nos a rezar, ele inicia ensinando, antes de tudo, a fraternidade. Pai nosso, diz ele. Não é pai meu. É pai nosso. E se é nosso, é de todos nós. E aqueles que possuem a mesma paternidade, também a maternidade, são irmãos. Então que saibamos nós viver essa profundidade do ensinamento da palavra de hoje. Saibamos viver como família. É próprio de uma família madura e feliz que os irmãos se queiram bem, cuidem um do outro. Assim deveríamos viver todos essa fraternidade. Coloquemos diante de Deus nossas presas.